Morena É de morena que tá O rapaz que tá mais moreninha Igual aí Rapaz animado É verdade É Cê ia tentando dar pra ele que jogo não? Só nós estamos fazendo isso aí Pedindo apoio aí O voto da pessoa que Nos confiar Olha o vereadorzão aí Torrando farinha Torrando farinha pra ajudar os colões Acabamos chegar aqui na casa aqui Dois irmãos aqui Dando a forcinha aqui E já fazendo o trabalho Pedindo voto Você tá Vereador candidato Você saiu ele? Eu sou candidato a vereador do lado Eu sou candidato 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 Pode filmar a senhora também? Nós temos Três médicos acompanhando Dois irmãos Que é o doutor ali da Vila Clonina Tem um lado Da Vila Tchau 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 Tchau